No vídeo de hoje eu vou passar uma super dica para você que gosta de criar anjos no violão De uma forma diferente, é um recurso que eu vejo pouca gente ensinando e eu vou ensinar o passo a passo Por isso eu preparei um pequeno trecho da música Flying to the Moon Para você harmonizar a melodia, fazer o acompanhamento usando o contraponto Mas antes eu peço a você que se inscreva, deixe o like, deixe a sua sugestão e dúvida nos comentários E se quiser algum material para você se desenvolver no instrumento e ter acompanhamento de um bom professor É só acessar meu site aqui na descrição Vamos para a aula É super simples pessoal, a gente vai pegar somente esse trecho aqui Lá menor, Ré menor, Sol e Dó E a melodia é essa aqui Mais uma vez A gente vai colocar os baixos criando um contraponto Fiz aqui o baixo em Lá Isso aqui é um Dó que é a terça menor do Lá Para criar esse movimento É o mesmo Dó Só que nessa região no agudo Para criar um contraponto Resolvendo no Ré menor E agora aqui no Ré menor Eu fiz o Ré Depois o baixo Na sétima Que é um Dó Para criar novamente o contraponto no baixo A melodia está na ponta E eu fiz o Sol Sol A terça maior Então O Sol Depois a terça Criando o contraponto no baixo Super simples Então você pode fazer devagarinho Uma parte por vez Para pegar A coordenação Somente essa parte aqui Você pode usar como exercício E como referência Para você usar esse recurso Quando for Criar um arranjo Acompanhar uma melodia Mais uma vez Bem isso Se você gostou Deixe o like Valeu pessoal Até mais